Quando você vê uma abelha voando por perto, já bate aquele medo de ser picado? Mas calma, nem todas as abelhas têm ferrão. E é com bom humor que o voluntário da ONG SOS Abelhas Sem Ferrão, Marcílio Almeida, confirma que as abelhas não fazem mal, e sim mel. Pela sua ambientação dentro do bioma brasileiro, elas fazem os ninhos, fazem os enxames dentro de oco de árvores. Ao contrário de uma apis melífera, por exemplo, que é a abelha africana, você vê os cachos direto nas árvores, direto na parte externa das árvores. Então elas se fecham dentro desse oco contra predadores. E já imaginou cultivar abelhas sem ferrão em casa? O voluntário da ONG Antônio Moraes conta que é possível. Basta conhecer bem a espécie e, claro, não deixar faltar alimento. Mas essa não é uma missão muito difícil, já que as abelhas sem ferrão se alimentam do néctar das flores e do pólen. Desde que seja identificado o tipo e receba um treinamento para isso. Porque como qualquer animal pet que você queira ter em casa, você tem que ter um treinamento para isso. Até um cachorrinho que você tem que saber como cuidar, certo? Não é difícil, muito fácil, não ocupa espaço, porque a caixinha é pequena. E além de pode observar elas assim que puder, assim que quiser pode observar como funciona a colônia. Mais de 70% dos alimentos que consumimos no dia a dia tem relação com o processo de polinização. E as abelhas sem ferrão ajudam nesse processo. No Brasil são mais de 400 espécies e no mundo são mais de 2 mil. O maior trabalho nosso é a questão da educação ambiental mesmo, junto às escolas, junto às crianças. Contando da importância delas na polinização, na produção de alimentos. Hoje, 70% do que comemos é graças à polinização feita pelas abelhas sem ferrão. E para evitar que as abelhas sem ferrão sejam extintas, os voluntários da ONG desenvolvem atividades educativas e de conscientização nas escolas através das caixas didáticas. Essas caixas são usadas principalmente em escolas, para pequenos, para crianças, esse tipo de ensinamento que a gente faz. Quanto mais esclarecer que a abelha sem ferrão não faz mal praticamente para ninguém, mais vão proteger. Uma criança, se você ensina o que é uma abelha sem ferrão, ela vai passar a valorizar mais. E ela vai ensinar isso para uma gente. É um multiplicador. E ela vai ensinar isso para nós.